E a gente começa o programa de hoje falando de handball, porque daqui a uma semana vai rolar lá em Porto Rico a terceira Copa América Master de handball. E um piauiense estará presente, meu xará. Marcos Nunes foi convocado para vestir a camisa da seleção brasileira e vai com tudo em busca da medalha para o Brasil e, claro, trazer também para o Piauí. Bora ver aqui. Um gigante de 1,97 metros e prestes a encarar o seu primeiro desafio na terceira Copa América Master de handball. Marcos foi convocado pela seleção brasileira Master para a competição que acontece em San Juan, Porto Rico, de 15 a 18 de agosto. Meu esporte da vida toda foi handball, né? Então a gente... Eu fiquei parado um tempo, mais ou menos oito anos, retornei faz um ano e meio e é muito bom, né? Gratificante para mostrar que o trabalho está sendo feito. Na verdade é um hobby, né? Depois que você sai da categoria adulto, profissional, você entra na categoria Master, é mais que um hobby, né? Então assim, a gente tem isso como uma prática de atividade física que ajuda a saúde e indo para a seleção melhor ainda, né? Ainda que hoje o handball seja um hobby para Marcos, a expectativa e a preparação para a competição internacional seguem a todo vapor. É uma competição internacional, né? A nível nacional é bom, né? É um desafio. A preparação vem que eu faço já uma preparação física, né? Nunca parei a preparação física, eu faço crossfit, faço jiu-jitsu, então assim, eu sempre estou fazendo atividade, corro. E especificamente o handball eu voltei a um ano e meio. Então treino três vezes na semana a parte tática, né? Técnica, que são os arremessos e coletivos. E a parte física eu faço paralelo todos os dias, né? Para melhorar a resistência muscular, potência, força, agilidade para melhorar o desempenho dentro das quadras. Para ele voltar à rotina de competições junto à seleção depois de adulto, é a realização de um sonho. E mais do que isso, é a promoção de mais saúde e felicidade em sua vida. Dei resultados bons dentro do handball. Então continuei no handball desde pequeno, fui para a Júbis, participei representando alguns clubes do Brasil. E é um esporte de coração, né? E voltar depois de adulto a jogar e ir para a seleção é gratificante. Porque, como eu falei nisso, é um hobby. O handball para mim hoje é um hobby, é uma alegria.